O flagrante foi feito no início da tarde de hoje. Várias pessoas participavam do saque, sem se importar com a movimentação na rua, uma das principais avenidas do centro de Vitória. Assim que o pessoal percebeu que estava sendo filmado, abandonou o material aqui do lado de fora. Olha só, tem três máquinas de lavar, dois fogões. O pessoal, vou pedir para o cinegrafista filmar, olha, trouxe até carrinho para ajudar no saque. Não demorou muito para que eles se acostumassem com a nossa presença e voltassem a agir. Essa senhora que participou do saque não se importou nem em gravar entrevista. É que eu vi um monte de gente vindo, aí eu peguei e vi, entendeu? Porque eles falaram para o pessoal, falou assim, pode entrar e pode pegar. Aí como a gente viu que estava passucata, aí tem como aproveitar? Aí a gente pegando, está pegando para aproveitar, né? Pelo menos tirar a capa e aproveitar o que está bom, o que serve para a gente. Você acha que está certo isso? Tirar de dentro de uma loja? Ó, não está certo, mas só que todo mundo está tirando. O saque chamou a atenção de quem passava. E acredite ou não, muita gente concordava com o que estava acontecendo. Certo não está, mas também se a empresa não está certa por ter abandonado. Hoje em dia a gente que está dando carne para o gato. Se a gente tem um gato e não gosta de leite, afasta o leite do gato para ver se ele vai beber. O dono está errado para deixar isso. De acordo com testemunhas, há três dias a loja vem sendo saqueada. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil após um incêndio em junho do ano passado. Comerciantes ligaram para a polícia, que esteve no local pela manhã, e nada fez. Há pouco mais de um mês, a PM prendeu um grupo de pessoas que furtaram os cabos de cobre do sistema de condicionamento de ar. Ontem à noite, os aparelhos também foram furtados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.